Simicrã a Riquiwá, simicrã a Riquiwá, simicrã a Riquiwá. Simicrã a Riquiwá, simicrã a Riquiwá. Estamos aqui nesse dia tão importante, onde mulheres de todos os biomas, nesse dia nacional do Cerrado, nesse dia internacional do Cerrado, porque somos mulheres do Cerrado, somos mulheres da Amazônia, somos mulheres da Mata Atlântica, somos mulheres da Caatinga, somos mulheres do Pantanal e do Pampa. Porque estrupar a terra é estrupar mulheres indígenas. Hoje, de maneira emocionante, adentramos aqui o Congresso Nacional com várias mulheres, também com a Corrida de Tora. E de maneira emocionante, todos esses dias que já vínhamos contando também a trajetória de mulheres que nunca tiveram a oportunidade de estar presente em Brasília. Mas quantas de nós aqui esteve presente no Congresso Nacional, também recebido aqui, recepcionada com spray de pimenta, bala de borracha. Quantas vezes? E nós estamos aqui agora num momento diferente. Depois de 523 anos, pela primeira vez na história, com a presença de uma ministra de Estado, que muito nos orgulha. O Congresso... Nós falávamos que o Congresso Nacional tinha as mesmas roupagens da época que eram os cabrais do século XXI, porque demorou 51 anos para trazer mulheres para o Brasil. Enquanto isso, mulheres indígenas eram violentadas. Demorou 195 anos para ter a primeira mulher indígena no Congresso Nacional. 185 anos para ter o primeiro deputado, Juruna Chavante do Cerrado, presente. E agora temos, depois de 200 anos, a primeira mulher indígena ministra, presidenta. Estamos aqui no Congresso Nacional, resultado dessa articulação nacional das mulheres indígenas, da bancada do Cocá, dizer que chegamos aqui. E daqui não vamos voltar nem curvar a cabeça para as gravatas e para os paletós, porque chegamos aqui e a nossa gravata ancestral é os nossos colares e as nossas pinturas. Inspirada na mulher indígena, uma mulher entendedora, que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. Estamos aqui agora para passar para essa mulher indígena que ensinou que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha, a primeira ministra de Estado dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos aqui hoje, nesse momento onde as mulheres chegam no Congresso Nacional e as portas se abrem para que todas possam entrar e participar de uma atividade conforme é o nosso costume, conforme é o nosso jeito de ser. Então, é com muita alegria que nós chegamos à Brasília agora e aqui. Eu, hoje, nessa posição de ministra de Estado dos povos indígenas, juntamente com a deputada federal, parentíssima Célia Chacriabá, com mais mulheres aqui secretárias também de Estado, como Puitembe, secretária estadual lá no Estado do Pará, Juliana no Estado do Ceará, a Francisca Arara no Estado do Acre, Rosilene Guajajara no Estado do Maranhão, Patrícia Patachó no Estado da Bahia, tantas mulheres que hoje estão ocupando também esses lugares no poder executivo, seja federal, seja estadual. E junto com o legislativo, somamos hoje aqui a bancada do COCA. Estamos aqui com a amiga Braulina, que é a nossa diretora executiva da Amiga, a Amiga, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que hoje faz essa abertura da terceira marcha das mulheres indígenas. Essa marcha que tem como tema central mulheres biomas em defesa da biodiversidade pelas raízes ancestrais. No momento que o mundo inteiro discute as mudanças climáticas, no momento que o mundo inteiro discute medidas para reduzir o aquecimento global, nós chegamos para dizer que sem a demarcação das terras indígenas, sem a proteção dos nossos biomas, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas, Catinga, não haverá solução para essa crise climática. E é por isso que o tema da biodiversidade chega agora muito forte, que para nós não é somente um tema, é a proteção da nossa vida, é a proteção da nossa existência. Nós tivemos a primeira marcha em 2019 com o tema território, nosso corpo, nosso espírito. Em 2021 tivemos a segunda marcha com o tema Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. E agora a gente chega nesse momento em que o Cerrado segue com um aumento absurdo de desmatamento. E hoje, dia 11 de setembro, sendo o dia do Cerrado, nós chegamos aqui com as mulheres desse bioma, aqui na frente, carregando a tora, trazendo a sua tradição para Brasília, para mostrar também que tanto quanto a Amazônia, o Cerrado também está sendo destruído. Então é importante esse chamado, nesse dia de hoje, para esse olhar também mundial, para proteger a Amazônia, mas também olhar para o Cerrado, olhar para a Mata Atlântica, olhar o Pantanal, olhar os Pampas, olhar a Catinga. Porque é somente a proteção de todos esses biomas é que nós vamos conseguir o equilíbrio, o equilíbrio para proteger o ecossistema, para garantir a continuidade da vida nesse planeta. Então, gente, nós mulheres indígenas fazemos esse importante chamado, o chamado para o Reflorestar Mentes, que é um chamado para essa sensibilização de entender que a luta pela Mãe Terra é uma luta compartilhada, é responsabilidade de todo mundo. E aqui nesse lugar que a gente está, no Salão Verde do Congresso Nacional, é um lugar ainda que tenta se autorizar legalmente o desmatamento de nossos biomas. Então, nós chegamos aqui agora para falar desse desmatamento e fazer esse chamado para esse cuidado da gente alcançar essa meta do desmatamento zero até 2030, conforme está sendo o anúncio e o compromisso do presidente Lula. E hoje, nessa posição de ministro dos povos indígenas, com essa força das mulheres indígenas, da Amiga, dos nossos movimentos organizados e com nossas representações aqui no Congresso Nacional, nós estamos somando essa força para proteger essas florestas, para que a gente possa, de fato, ajudar o governo do presidente Lula a conseguir alcançar essa meta do desmatamento zero até 2030. E não é porque o presidente Lula está chamando esse compromisso, porque nós estamos num estado de emergência e não tem mais como negar essa emergência climática. Não há mais espaço para negacionismo. E nós, povos indígenas, mulheres indígenas, embora sejamos as maiores guardiãs da Mãe Terra, nós somos as primeiras mais impactadas. Nós somos as primeiras mais afetadas pelas mudanças climáticas. Então, aqui hoje, a gente traz o tema, chamando a atenção para a proteção da biodiversidade, chamando a atenção também para o combate à violência contra as mulheres indígenas nos nossos territórios e chamando a atenção também para todos os projetos de lei que circulam aqui no Congresso Nacional, que afetam diretamente a nossa vida. E estamos aqui juntas mais uma vez para dizermos não ao marco temporal, não ao PL 2903, não ao PL 490, não à exploração ilegal de garimpo e mineração nos territórios indígenas. Muito obrigada. Obrigada, parentista ministra Sônia Guajajara. Hoje, aqui nessa casa, tramita em torno de 1.025 projetos de lei, em grande maioria de retrocesso ao direito dos povos indígenas. Se aprova o projeto do mal, hoje, 500 mulheres irão protocolar um projeto do combate à violência às mulheres indígenas e queremos também aprovar esse projeto que é do bem. Porque é impossível pensar uma democracia de pé derrubando mulheres indígenas e derrubando também nossos biomas. Por isso, eu gostaria de passar agora para a nossa representante da Esticulação Nacional das Mulheres Indígenas, Braulina. Boa tarde. Hoje inicia a nossa terceira marcha das ancestralidades. Estivemos hoje com a apresentação de todos os biomas a partir dos seus estados. E estamos também aqui, na terceira marcha, trazendo a diversidade das mulheres que existem no Brasil. Somos mais de 305 povos ainda resistindo e existindo e pedindo esse grito de sobrevivência no nosso país. O Estado não nos reconhece quando não demarca a nossa terra. Então, nós, enquanto mulheres indígenas, quando a gente se mobiliza para estar aqui em Brasília, também é para trazer essa voz da ancestralidade que está pedindo respeito. O nosso corpo território, que a gente trabalhe na nossa articulação pelos seis biomas, pelos seis biomas que precisam também da proteção, da demarcação, do respeito do Estado. Nós, mulheres indígenas, quando a gente se considera mulheres biomas, a gente também está pedindo proteção ao nosso corpo território. Que esse corpo território, que tem pensado nesse novo reconstrução do Brasil, a partir também da nossa presença nas instituições. Hoje, a nossa bancada do COCA, que está aqui com várias lideranças de vários Estados, de vários biomas, para demarcar a presença das mulheres nesse espaço, também é para dizer, nós, as mulheres indígenas, somos a resposta para a justiça climática. Somos a resposta, porque somos a guardiã desses territórios. Nós, enquanto originárias desse país, a gente se considera as primeiras brasileiras, porque quando a colonização chegou, nós já estávamos aqui. Então, esse processo também é processo de educar a sociedade a partir do reflorestarmente. Educar também esse processo para reconhecer e valorizar a nossa presença em diferentes espaços. Reconhecer no sentido de respeitar nossos direitos enquanto mulheres indígenas. A gente está pedindo também basta a violência contra as mulheres indígenas em todos os espaços. Então, a terceira marcha traz também essa pauta da violência no sentido de dizer, nós não queremos que as nossas crianças, que ainda estão no processo de gestação, que ainda estão no colo das suas mães, não passem mais por esse processo de violência. Mas, ao mesmo tempo, dedicar esse dia para as mulheres do Cerrado, que o Cerrado é berço das águas. Ele tem uma importância muito grande para nós enquanto mulheres indígenas. Imagina se a gente não tiver água para beber. O nosso corpo depende da água. Nós tomamos todo esse processo de mulheres água, de mulheres terra, de mulheres biomas, no processo também de pensar essa proposta como protetoras desses conhecimentos. As mulheres que são guardiãs dessa ciência indígena, que precisa também de respeito, de reconhecimento, porque as mulheres também produzem a ciência. As mulheres indígenas também têm sua própria ciência, porque nós é quem educamos, nós é quem gestamos, é nós quem mantemos esse conhecimento no nosso corpo-território, pela nossa voz, pelo nosso canto, pelo nosso rezo. Então, é esse processo também que a gente faz. Então, a gente traz esse corpo-território para o espaço de Brasília, para demarcar também a nossa presença enquanto mulheres, mas também para dizer, estamos aqui para construir e reconstruir o Brasil, o que queremos para nós. e nunca mais o espaço sem nós, sem nós as mulheres, para contribuir e também produzir o projeto que queremos nos nossos territórios. Obrigada. Obrigada, Braulina, da Associação Nacional das Mulheres Indígenas, amiga que reúne todos os biomas brasileiros. Agora, gostaria de passar para a nossa secretária de Estado, do Pará também, que vai sediar também a COP. Já estamos discutindo que queremos a COP com a presença de mulheres indígenas, queremos a COP com a presença de todos os biomas, queremos a COP com a presença das guerreiras da ancestralidade. Chama que ela vem. Obrigada, deputada Célia, obrigada, ministra Sônia Guajajara, mas muito obrigada a todas as manas, as mulheres que aqui estão, obrigada à imprensa que também tirou o seu tempo para ouvir, de fato, as ancestralidades. Aqui tem uma diversidade de mulheres que vêm de vários territórios, de vários biomas e de várias forças que a gente se junta para construir um país que queremos, de fato, um país que queremos com justiça social, com a inclusão de fato e de direito dessas mulheres que lutam todos os dias há milhares de anos por justiça. E aí a Célia fala uma pauta muito importante, o Estado do Pará é o Estado que vai sediar a COP 30 e essa COP 30 ela não pode ser construída sem a presença dos povos indígenas, sobretudo, sem a presença das mulheres. E eu, como secretária, junto com a deputada, junto com a ministra e junto com todos os biomas que estamos aqui, junto com a articulação nacional das mulheres indígenas, guerreira da ancestralidade, iremos construir a pauta que queremos, o espaço que queremos dentro da COP. Não dá para falar de instâncias como essa se não garantir a construção conjunta com esses povos, sobretudo com as mulheres indígenas, com as organizações indígenas. É importante falar não somente da COP, mas que COP queremos para mostrar para o mundo? A partir, que mundo queremos essa COP que está vindo para o Brasil? É importante o Brasil entender a força que nós temos, mas que não somente essa força, mas que nós temos o potencial de construir e de melhorar e de cuidar de fato de todos os biomas. A gente já provou que somos, que é possível, a gente já provou que somos capazes, a gente já provou para o mundo todo que não dá para nós excluir desse processo. E aí eu digo para vocês, para todos, que ainda dá tempo, e aí eu faço chamado para a sociedade, para o planeta, ainda dá tempo, de reflorestar as mentes, ainda dá tempo de plantar o amor, ainda dá tempo de falar da fraternidade, ainda dá tempo de falar da solidariedade, ainda dá tempo de se juntar com os povos indígenas, ainda dá tempo de se juntar com a ancestralidade para garantir o futuro do planeta. Chama! Chama! Que a ancestralidade venha! Obrigada por Itembé, é assim que construímos várias autoridades no território, nós estamos nesse lugar como autoridade passageira, mas sabemos que a autoridade mais permanente é a luta, e é por isso que nós nos vestimos de luta todos os dias. Gostaria de chamar a nossa secretária de Estado também de assunto dos povos indígenas, agora é da Amazônia para o Nordeste, Juliana Genipapo Canindé. Aldeia! Boa tarde a todas, a todos e a todes, quanto é importante entrar nesta casa e revestir essa casa de Urucu e Genipapo. O quanto é importante para nós, mulheres indígenas, demarcarmos esse espaço, mostrarmos que as mulheres indígenas em seus diversos biomas também fazem e constroem a política. Mas uma política diferente, uma política onde a gente se orgulha de hoje termos, sim, a nossa mulher indígena da bancada do COCAR dentro desse cenário. Precisamos avançar para ter mais cérias e mais cérias e mais cérias ocupando esse espaço. Por que não? A nossa era da invisibilidade acabou e já passou. Nós precisamos olhar e mostrar para a sociedade que nós também sabemos fazer a política. Mas aquela política que orgulha, aquela política que a gente volta para os nossos territórios e quando a gente chega lá, independente de qualquer época, não é, minha deputada? A gente é abraçado pelo povo. Que a gente não retorna só no território no período eleitoral. Mas que nós estamos no território. Que a gente não consegue se desligar porque nos emanamos e a nossa energia é muito forte. As mulheres indígenas, nessa terceira marcha, elas vêm justamente para fazer essa demarcação. Mas também para dar um recado à sociedade civil. para dizer e quanto há tempo de nos alertarmos e de nos acordarmos para a nossa biodiversidade. Para o nosso planeta. Porque nós não vivemos sem água, nós não vivemos sem ar, nós não vivemos sem a mãe natureza e sem a mãe terra. Mas para isso, é preciso reconstruirmos essa política, fazer com que a gente possa defender essa biodiversidade e é o que as mulheres indígenas em seus diversos biomas no Brasil estão fazendo. Inclusive, dando suas próprias vidas pela defesa desse ecossistema, pela defesa dessa biodiversidade. Então, minhas parentas que estão a me ouvir, dizer que essa reconstrução, ela só é feita a partir do momento que nós, as mulheres indígenas, determinamos e encaramos esses espaços como um espaço de luta também, como um espaço de resistência. Ocupar um cargo de secretária de Estado para nós é importante, mas é muito mais importante ocuparmos os espaços da nossa luta. Fazer com que a nossa luta, ela não se limite a esses cargos. E é isso que nós temos feito. Nós temos mostrado que não é por estar em um cargo eletizado enquanto secretário de Estado que nós vamos nos ficar atrás de Pirô. Muito pelo contrário, essa reconstrução, ela é dada para o governo a partir do momento que nós entendemos que o nosso escritório é o escritório do território, que os nossos escritórios são em diversos territórios e que aonde nós somos chamados, nós vamos estar lá. Então, diga às mulheres indígenas na terceira marcha nacional que avance, que nós avançaremos sempre aldeia. Obrigada, Juliana, do Nordeste, Nordeste de resistência, que traz a presença de vários povos indígenas. Segundo o IBGE, depois da Amazônia, é um dos estados onde tem mais concentração de povos indígenas também. Gostaria de passar, porque nós temos diversas maneiras de pensar o poder. E o poder para nós é a cura espiritual. Gostaria de passar aqui para Mapulu, do povo Kamayurá, que traz a importância do cerrado de pé. Só vai existir medicina, inclusive na farmácia, se não matar nossos biomas. pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu sou pajé do Xingu, primeiro mulher pajé, Brasil. Então, gente, eu trouxe a minha preocupação aqui, minha luta aqui, junto com o meu deputado aqui, junto com a ministra. A gente vem lutando pelo fronesta. Eu luto mais e fronesta, remédio. A gente não quer perder fronesta, remédio, farmácia, que a gente chama farmácia. A gente está apoiando essa farmácia para levar para sempre, porque a gente usa mais raiz para curar a pessoa paciente, tá, gente? a gente. já estamos chegando quase ao nosso final da nossa coletiva de imprensa e vamos dar continuidade e solenidade logo mais, mas gostaria de passar aqui para a mulher do povo craô, o povo craô que vive do cerrado, que traz a importância da saborania alimentar, das sementes, e, sobretudo, das mulheres cuidando de nossos biomas. é muito bem que hoje eu estou vendo que Deus está botando essa oportunidade das mulheres tomar de conta das coisas que precisa as mulheres tomar de conta. porque hoje eu estou vendo a parria aqui, eu estou vendo a parria aqui muito bem e nós queremos fazer uma política para ter mais mulher dentro de outros espaços, para tomar a providência das pessoas que moram lá no mato. Eu quero que as pessoas tomem a providência das coisas que ficam lá dentro das basgas, tomar de conta dos peixes das caças das madeiras da terra da água que é a água que é o nosso pai que dá o sangue nosso se a gente não tiver água nós não temos sangue no corpo então a gente precisa ter essas pessoas para poder tomar a providência disso e nossos filhos nossos netos estão precisando desse socorro e as águas as caças estão tomando também estão pedindo socorro porque estão acabando com tudo os brancos querem levar nós meio que uma lagarta mas nós temos boca nós temos pensamento nós temos coração igualmente o êxito e nós temos que tomar providência de nós indígenas fazer as nossas políticas de nós botar as pessoas que tem que tomar providência das nossas vidas e eu falo não é só do Craor eu falo em geral que todos nós precisamos de beber água limpa nós todos precisamos comer comida saudável não é igualmente o que está acontecendo com nós e aqui que nós estamos morrendo nós estamos trazendo muita doença para dentro de nós por quê? porque o branco está botando nós igualmente porco dentro do chiqueiro estão levando nós meio que galinha dentro do galinheiro então nós temos que tomar providência vocês que estão na frente a gente está aqui para poder ajudar vocês pensar mais na frente para não tomar espaço que o cupem tem de tomar de nós cada vez mais mulherzada e jovem que estão aqui que estão ouvindo estuda para poder tomar esse espaço dos cupem de vocês tomar as providências dos nossos territórios que o nosso bisavô nosso tataravô deixou para nós e nós que somos o cimento da terra nós que somos o broto da terra nós temos que tomar providência disso e nós temos que cuidar dela bem para ela viver em paz para ter mais coisa dentro dela e era isso muito obrigada é nessa força das mulheres que tem coragem de falar tem coragem de colocar o dedo na ferida por isso que eles não suportam nós já pensou se nós fossem muitas eles não aguentavam nós tudo de uma vez gostaria de passar para a nossa parceira dar uma mensagem e já chamar aqui Sheila Krenak para fazer o encerramento aqui da coletiva de imprensa e a gente seguir para a nossa solenidade eu sou Maria Paula eu sou artista eu vim aqui dizer que toda mulher brasileira precisa ter orgulho do dia de hoje em que essas guerreiras maravilhosas estão aqui dentro da casa do povo para dizer ao povo como é que deve ser feito todo o processo de organização do país as mulheres indígenas sabem melhor do que ninguém cuidar do planeta umas das outras de toda a população do planeta por isso os artistas estão aqui junto com as mulheres indígenas poder as mulheres somos mulheres do cerrado da Amazônia do Pantanal da Caatinga a Mata Atlântica que ainda nessa casa no calar da noite o inimigo não dorme e tentava flexibilizar o desmatamento na Mata Atlântica ainda nessa casa companheira Shirley Krenak e todas as mulheres tentavam votar o projeto da mineração e nós falamos contra a mineração só a mineração parem de matar os nossos rios Shirley Krenak que a força ancestral de todas as nossas mulheres que morreram por nós vibrem na sola dos pés de vocês agora nesse exato momento e que a nossa força da terra que a nossa força da água que a força do universo possa contemplar a nossa dignidade como mulher bioma a nossa dignidade como mulher bioma Eiê, 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 eiê Eiê, eiê, eiê Eiê, eiê Oh, ato Oh, ato Oh, ato Oh, ato Oh, ato Minha aré Minha aré Minha aré Minha aré Eiê, 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 eiê Nunca mais um Brasil sem nós Todas juntas Nunca mais um Brasil sem nós Chega de violência psicopolítica Chega de mineração Basta, basta Chega de mineração e chega de Vale Companhia de Mineração Chega, chega, chega A nossa vida vale muito Os nossos rios valem muito A nossa terra vale muito Estamos aqui encerrando essa coletiva de imprensa para dar continuidade à nossa solenidade As parentes estão acabando de entrar Então eu convido as parentes que querem fazer aqui um ritual para abençoar esse momento aqui tão importante nesse lugar que se chama Salão Verde mas que é desmatado e nós precisamos reflorestar com a nossa presença com o nosso canto com a nossa espiritualidade e com a nossa voz Então eu convido as mulheres a fazer ritual para limpar aqui para esse parlamento que é responsável também por matar muitas vezes o nosso território Que esse parlamento seja consagrado num lugar sagrado e que seja votado também em políticas para o bem PLs que não mate a nossa vida PLs que não mate a nossa existência Porque nós chegamos aqui foi para assinar não para assassinar direito Obrigado Obrigado